Oh, Mich, é do outro chão em Dré. Ah, Mich é molevês, do que mar para a sursa que chão em Dré ter yeton. Oh, bom, exato. E eu te és potam. Que tu és no Dré, eu este papar. Ei, papirita, tu nho junto de Alivogic? Ai, cara, eu amo ser uma rena. Ainda bem, já que você foi uma rena a sua vida inteira. Ah, é, claro. Eu só estou querendo dizer que ser uma rena é incrível. Ah, pa, pera aí. É que eu conheço, baixinho. Como é bom, ovožo é uma rena de sobe. Svaka čas, se obvirem da si cíjeli život sobe. Oh, da, tako é. Só que eu quero dizer que a rena de sobe é mraque. Ei, espera um pouco, eu já te conheço de sobe? Tio, é uma rena de sobe? Prima veridade, quando eu tenho um a rena de sobe, Jo, jo, eu sou um. Eu acho que esperando a um rena de sobe. Oh, um momento. Né, samen já te p'enjo? Oh, 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 oh. Eu gosto de ser um rena de maquina. Ero, oh, oh? Eu sei, porque você é um rena de maquina todo o seu rena de sobe. Oh, 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 oh. Você está aqui, você está aqui, você está aqui. Wow, não é isso? Você está aqui, você está aqui. Oh, man. É lindo para ser um randinho. É bom saber, após o fato de você tem o seu vida. Oh, sim, certo. Não, eu digo só... O que é isso? É muito bom! Wow, espera, eu não conheço você. Oh, man. Eu amo ser um randinho. Eu amo ser um randinho. Eu amo ser um randinho. Oh, sim, certo. Não, eu digo só, ser um randinho é ótimo. Wow, espera. Do eu conheço você, pequena cara? Oh, cara, eu me lembro de põhjapõderola. É bom saber. Eu acho que você tem um randinho? Oh, sim, certo. Eu simplesmente disse... Põhjapõderola, não o que é... Oot, oot! Veikei kuit, kas mõ tunnet sin? Voi etsä. Porona-olo on nii mahtavaa. Kiva pulla. Aika jännä, et et ole tajunut aiemmin. Ai, joo. Sanoin pahan vaan. Porona on tosi kiva. Wow, Vanas. Tunnetaaks me pikkunen? Você sabe? Eu adoro ser um randinho. É bom saber, considerando que tu en as été um toda a vida. Ah, sim, é verdade. Não, eu queria dizer que... Eu queria dizer que... Eu queria dizer que ser um randinho, é genial. Wow, espera. Eu não conheço você. Oh, man! Eu gosto de ser um randinho. de ser um randinho. É bom saber, se você pensou, se você é um todo o seu vida. Oh, sim. É verdade. Eu só digo... Eu sou um randinho e isso é super! Wow! Segunda! Eu não conheço você, kumpel? Wow, wow! M'a gostado de ser um randinho. Eu gosto de ser um randinho. Você é um randinho toda a vida. Ah, sim, está. Eu apenas digo M'a gostado de ser um randinho. Wow! Digo-me, a sério a boca, nos crulli! Oh, agora... Estamos amarosson! OK! Ah, eu gosto de ser um randinho... Boa, The rules! Oh, agora... ah, você ficou um randinho. Ah, eu não sei para ser um randinho, mas eu também um randinho. Oh, não sei... Ah, eu não conheço você. Ah, acabo eu não conheço. Ah, galera, eu me sou! Se foi uma arena. Boa, você! É uma arena, que não conheço a vida. Ah, certo! Certo, certo! Estava só dizendo que ser uma renna é fantástico! Espere um minuto! Te conheço, por caso, pequeno? Oh, cara! Adoro ser um reno! É bom saberlo, considerando que você foi um todo a sua vida! Oh, sim, certo! Não, só digo que ser um reno é incrível! Wow! Espera... Te conheço, pequeno? Haha, kā man patīk būt ziemeļbriedim! Jauki, nemot vairāk, ka tu visu mūžu esi bijis ziemeļbriedis! Ak, nu, jā! Ne, es tikai saku, būt ziemeļbriedim ir kolusālī! Tā, stop! Mēs būtu pazīstami mazais! Kā tave, kur? Man patinka būti elniu! Tieti, turi un pamēnīja, kad jo esi visa gyvenima! Deixa! Te pune en fundo! Ņi te saku, kāуєta Būti elnu nostra! U100 ju! Apa, apa, apa! A equivalps mestlipajistamimu? Fidutakata! Jeg elsker å vere reinster! Pra, for deg! Siden du tross altchu art đĩa vairWērtHele livet! Ou, já, ja… Nai, mener mara, Å vere不起 reinstersenīro kult! Wow! Vent lit! Och, set i山 � fjur! É isso aí. É muito legal! Uou, espere, eu conheço você, Karatech! Oh, meu Deus! Oh, meu Deus, o que eu sou de você? Cada hora, com certeza que você tem todo o seu vida de você. Ah, sim, 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 sim. Bem-te de você de você. Uou, então, espera um pouco. Eu sei que eu te conheço de onde? Eu sei, eu falo muito bem. Bom, eu sei que você tem todo o seu vida. Ah, sim, sim, eu quero dizer que você tem todo o seu vida. Ah, sim, eu quero dizer que você tem todo o seu vida. Uou, espera, eu conheço você. Oh, meu Deus, eu fico muito bem. É muito legal, eu não tenho dúvidas assim. Ah, sim, certo, eu quero dizer que eu sou de você. É muito legal. 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 Pensando que você não tinha todo o seu vida. Ah, sim, é verdade. Mas eu só digo que... É muito legal. É muito legal. Ah, espera. Mas eu conheço você, Karatech? É muito legal.